Mais apto, no próximo dia você tá melhor. Menos dor muscular. Às vezes eu falo, ah, termina, você vai correr 10 minutos. Pô, mas eu acabei de terminar, vou correr 10 minutos. Falei, mas você vai correr igual aquela velhinha do parque, que corre devagarzinho, só pra dar aquela relaxada, só pra entrar em outro estado. E aí você vai começar a remover o lactato que ficou ali no músculo, vai acordar menos dolorido. Então é muito importante um fechamento de treino também inteligente. Eu acredito muito nisso. Quantos atletas de MMA já fazem isso, contando com você e o Ido? Fora a galera da Cerrado. Sei que tem os principais, Vicente Luque, Gilbert Burns, o Durinho. É que eu tenho um trabalho direto mesmo, assim, lá na Cerrado, dos que já estão no UFC, o Vicente Luque, o Durinho, a Vivi Araújo, né? Agora os irmãos Marreta foram pra lá, né? O Gabriel Marreta, o Ismael Marreta. Maneiro. Eles foram pra lá agora. E tem vários outros que estão ali, estão, meu irmão, fazendo os eventos nacionais. E o Gunnar Nelson, você falou também que fazia lá com o Ido. Isso. O Ido, ele treinou, ele foi muito pra academia lá do Coach Kavanaugh, né? Que é o técnico do Conor. Então ele também treinou muito o Gunnar. Ele fez um trabalho também com um cara que, ele é totalmente não ortodoxo, do Bellator, o Michael Venom Page. Ah, Michael Page. O Michael Page, você vê que ele tem uma parada diferente ali de timing também. É, ele manda bem no timing ali, na entrada e saída de golpe, ele é muito bom nisso. Eu sei que o Ido fez uma imersão com ele em Londres durante um tempo, assim. Interessante. E cada vez mais, sabe? Cada vez mais tem outras pessoas pelo mundo dando aula dessa perspectiva que estão entrando nesse ambiente das artes marciais, principalmente porque o próprio ambiente das artes marciais, ou os próprios atletas, ou os treinadores, começam a farejar alguma coisa ali. Falaram assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Maneiro. Você quer vir aqui fazer um trabalho? Então tem vários amigos meus ao redor do mundo. Nessa minha formação aí, foram nove anos viajando o mundo, três, quatro vezes por ano. Então eu conheci muita gente ao redor do mundo que estão plantando essa sementinha. Tem seus grupos de praticantes de movimento, mas já começam a trabalhar com atleta de tênis, atleta de vôlei, atleta de MMA. Isso é bem importante. Inclusive, assim, é porque a gente tem essa tendência a achar que as coisas boas estão sempre lá fora, né? A gente é a segunda escola de movimento do mundo nesse segmento, nessa perspectiva. E é uma grande referência no Brasil, de gente que vem de outros lugares do mundo para fazer uma imersão lá de um mês, dois meses, três meses. Então, às vezes, é um atleta que está num período off, off-season ali, e quer fazer alguma coisa diferente para começar a estimular outras coisas, vai lá também. Então eu acho que começou a mudar um pouco a mentalidade da galera. E eu acho que vai mudar cada vez mais, no modo como a gente encara isso. Não só o lutador, né, Rodrigo? É bom frisar que uma pessoa que queira ter um pouco mais de consciência corporal, ajudar seu corpo a ficar mais forte. Porque eu acho que é diferente ficar com o corpo forte e parecer forte. A musculação faz você parecer forte. Exato. Mas, de repente, esse cara não vai fazer dez barras. Eu cheguei lá numa academia de MMA, e aí, pô, um cara novo, falando de umas paradas estranhas, diferente do que eles estão acostumados. Então eu cheguei e pianinho. Eu falei, peraí, deixa eu entender como é que esse sistema funciona aqui. E eu vou aos pouquinhos. Eu não ia chegar lá já cantando de galo, botando as paradas mais esquisitas, mesmo que eu acreditasse nelas. Eu falei, não, primeiro a gente entende como é que o sistema funciona aqui, né? E aí eu comecei a mostrar pra ele algumas coisas. Falei, vamos lá, galera, a gente vai fazer isso e desse jeito. E aí, quando vocês já estiverem conseguindo fazer desse jeito, o que vocês vão fazer desse? Aí eu mostrando uma parada sinistra, cabulosa. Pra dar uma provocadinha no ego também, né? Aí a galera... Ninguém quis fazer a versão iniciante, todo mundo foi fazer a que eu mostrei. Ninguém conseguiu. Aí eles falam, porra... Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa aí. Tipo, você falou de ser forte ou parecer forte, né? Eu faço uma barra de um braço só. E aí eu vou desafiar todos vocês aí que estão vendo, quem é malhador de rua. Não é aquela barra que você segura com a outra mão. Eu penduro, braço esticado, não tô tocando nada no chão. Daqui, eu puxo, passo meu queixo e volto controlado sem despencar. Supinado. Supinado e pronado também. Pronado é mais difícil, dá pra fazer também. Sem segurar o pulso? Sem segurar. Porra. Aí eu mostrei pra eles lá um dia, bem no início assim, e eu falei, vamos lá, galera. Aí eu fiz a brincadeira. Eu vou dar 100 contos pra quem em um mês fizer uma barra dessa aqui. Aí eles ficaram doidos. Aí ninguém conseguiu. Nem um mês, a galera não conseguiu? Nem um mês, porque é um trabalho de muito tempo. Eu demorei muito tempo. Muito bom. Eu fui fazendo as progressões ali. Isso é ficar forte. Isso é ficar forte. E outra, eu não treinei especificamente só ela. Eu fui fortalecendo o sistema, outras pecinhas do sistema ao longo do tempo. Aqui, ali, né? Tipo, um mais um mais um não é igual a três, é igual a 17, porque é um sistema complexo no nosso corpo. Então você vai começar a fortalecer diversas coisas pra chegar lá. É isso. Eu acho musculação super necessário, tá? Eu não tô falando mal da musculação, mas ela é necessária para o objetivo dela. Ela vai te dar força pra movimentos específicos, mas o conjunto que a gente chama de corpo, ele demanda muito mais do que movimentos estáveis. Porra, tem movimento instável que você fala, caralho, eu nem sabia que esse músculo existia, irmão. Quando tu vai ver, tu tá treinado ali, porra. Tu fala, caralho. Sabe no início da nossa conversa que eu falei que a gente trabalha com movimentos que têm transferência para outras atividades? Sim. É exatamente isso. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Se o cara tá lá na musculação tradicional, na máquina, e tá acostumado a fazer a puxada dele na máquina lá, e tá zerando o equipamento. Sim. Ele zera, bota no meu irmão, na última anilha ali, levanta tudo. Aí, às vezes, ele vai lá fazer aula com a gente, e eu boto pra fazer uma barra, às vezes, nem de um braço só, às vezes, uma barra com assistência da outra mão, ou com peso extra, só que numa cadência diferente, saindo com o braço esticado. Não faz. Ele olha pro lado, tem uma menininha de 50 quilos fazendo. É. Aí ele fala, caraca, meu irmão, tem uma coisa aqui. Isso é um fato. Ou seja, a máquina não tem tanta transferência pra barra. Sim. Só que o inverso não é verdadeiro. Aí, muita gente de aluno meu, isso, eu já fiz esse teste, eu já pedi pra eles fazerem esse teste, às vezes, era malhador de academia há muito tempo, largou, foi lá, tá lá com a gente dois, três anos, quatro anos, sei lá. Eu falo, vai pra academia um dia, tem alguma academia aí no condomínio, eu pago uma diária, vai com o brother, e vê se você ainda pega os mesmos pesos. Todo mundo volta falando, meu irmão, tô pegando mais do que eu pegava. É um fato. Zerei a máquina, nunca tinha conseguido isso. Porque tem transferência. Então, a gente sempre tenta trabalhar com movimentos que tem transferência pras outras atividades. Senão, você fica bom só naquele movimento específico. É isso. O cara é o campeão de supino. Mas, não vai fazer sem flexões. E olha que movimento você parece, hein, Bruno? Mas, é outra. E o cara que faz sem flexões, às vezes, não vai fazer a flexão com um braço e uma perna só tocando no chão, porque já exige uma outra força, uma outra complexidade. Aí entra a cintura pélvica, escapular, entra tudo. Porra. Irado, irmão. E qualquer pessoa pode treinar isso e deve. Eu sugiro. Qualquer pessoa. Inclusive, às vezes, a gente tá falando aqui, né, sempre de atleta, alto rendimento, tudo. Mas o meu público, noventa e tantos por cento dele é... Não são atletas. É o público comum, velho. É a galera ali, meu irmão, com dois, três filhos, trabalhando oito horas por dia, não sei o que. Irado. E que tá lá. E isso enche meus olhos também, tanto quanto o esporte de alto rendimento, velho. É poder ter esse impacto positivo na vida das pessoas, velho. Ter uma prática que seja sustentável. Isso é importante falar, uma prática que seja sustentável. Porque, às vezes, a gente... A galera, vamos supor, que gosta de jogar futebol. Pá, beleza. Começa a jogar, mas aí começa a ter uma dor no joelho, uma dor na lombar. Fala, putz, velho. Cara, não tá mais rolando o futebol. Vou pro beat tênis. Menos impacto. Aí vai pro beat tênis. De repente, puxa, o beat tênis não tá mais rolando. Vou só dar uma corridinha. Aí, caraca, a corrida também não tá mais rolando. Vou pra natação, velho. Putz, a natação, velho. Vou pra hidroginástica. Ou seja, você não tá mais escolhendo a sua prática. A prática tá escolhendo você. Tipo, cara, não tá dando mais pra fazer isso. Eu vou pra aquele outro. Não vou me fortalecer. Eu vou ficar mais fácil. Eu acho que a gente tem que procurar a forma de você estar sempre escolhendo a sua prática e procurar a forma dessa prática ser sustentável o mais longo possível na sua vida, né? Isso. Então, eu tento trabalhar com esse conceito de sustentabilidade da prática. Porque, meu irmão, eu quero chegar 70, 80 anos, velho, e tá fazendo a minha prática. Tá indo pro parque, meu irmão, pra praia e continuando vivendo no meu corpo, sabe? Sem a pretensão de achar que vai ser igual. A gente tá envelhecendo.